Música Vamos conhecer a glória da manhã Roda, roda, baiana, gira, gira, baiana Em loucura, roda de Oxalá Roda, roda, baiana, gira, gira, baiana Em loucura, roda de Oxalá Ora, beijão, beijão Que o relógio rococó marcou O amanhecer de um novo dia E o supremo criador abençoou Bom dia, meu amor, amor, bom dia Foi pra mim, foi, oi, oi Pra minha glória da manhã Olha, cantos, jardineiros e floristas Papais, operários e banhistas Casais de namorados ao amor enaltecer Assim, foi, assim, vivendo lindas emoções Eu vi, bonecos protegendo plantações Enfim, pássaros e flores Crianças a correr Relembrando como é bom viver Espantalho não foi medo em meu coração Espantalho é feio, mas não é assombração Espantalho não foi medo em meu coração Espantalho é feio, mas não é assombração Quando a tarde, quando a tarde chegou Sem o espetáculo maiúsculo Foi um show genial Assistir a hora do tripúrgulo Mas quando, quando a noite chegou Referência às divindades do céu Da terra, da mata, da cachoeira e do mar E pela noite sair a cantar Mariposa sem destino, você me deduz Na madrugada, a procura de luz Mariposa sem destino, você me deduz Na madrugada, a procura de luz Madrugada, madrugada Morada dos amigos do alheio Do cerecero enamorado Do boi me apaixonado Da mulher esperada que não veio Mas afinal, vejo que vem rompendo a aurora E o sol, as flores brilhando na avenida Me leva para o ponto de partida Roda, roda, baiana Gira, gira, baiana Em louvorada, gira, 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 baiana Em louvorada, gira, 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 baiana E o relógio, o bococó amado O amanhecido, o dia E o supremo, o dia, a dor, a ser suor Bom dia, meu amor, amor, bom dia E o my why Tem uma palha three твор cupida, gira, gira o ip梨 E o sol, as flores lancas E a cidade, o sol, as flores lancas Do sucos carentes, o divina Gra muscular, hair gün, bim, 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 bim emaria